Coloquei uma saia bem curta e saí de bicicleta. Todo mundo fica olhando. Estava meio louca. Precisava fazer alguma coisa. Talvez tu ache legal fazer um sequestro. Talvez tu não ache legal roubar um supermercado. Entende o que eu quero dizer? Retirá-la de circulação não foi mais do que um favor momentâneo que fizemos à família e à sociedade.